Fala aí galeria do YouTube, estou com mais vídeo para o canal e hoje vou estar ensinando vocês a como está baixando e instalando o jogo Campy Jump Simulador pessoal para PC Esse jogo é lançamento de 2017, hoje vou estar trazendo um tutorial de como está baixando e instalando ele pessoal, e é isso, vamos lá para o tutorial Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar essa pasta aqui pessoal que eu vou deixar o link na descrição no vídeo para vocês baixarem o jogo Pesa 530 MB do jogo Pesa pessoal, eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar, depois que baixar vocês vão abrir a pasta aqui pessoal E vai ser via torrent pessoal, mas depois de você abrir vai ter essa imagem de iso, se você tiver em 27 vai precisar de Dammutruz Ou então você também pode estar usando em Rafa para você extrair a iso, mas se você tiver em 28, outro botão em 10, basta dar 2 cliques Depois que o pessoal quer emular, vocês vão vir no setup aqui ó, botão direito nele, executar como administrador Se você botar multi para cancelar a música, depois você vai deixar em um padrão aqui pessoal, deixa em arquivo de programas de 86 e instala seu jogo dependendo se o seu for 32 bits Se o seu for 32 bits não vai ter 6 de 86 não, vai ter só programas falas, não vai ter programas falas de 86 não, o meu tem porque o meu é 64 bits Então você pode estar alterando para outro lugar pessoal, mas no meu caso eu vou deixar aqui mesmo Aí depois você dá o next pessoal, desmarca essa caixinha e marca a primeira, para criar a primeira área de trabalho Então next pessoal, install Aí depois que você instalar pessoal, vai carregar a barrinha verde Aí depois que instalar, vai precisar abrir para você instalar DirectX pessoal Você marca essa caixinha e finaliza para instalar DirectX Aí quando você instalar normalmente o jogo Mas depois eu vou abrir um crack Vou copiar tudo aqui pessoal Botou direito em cima dele pessoal Abrir o local do arquivo Aqui dentro pessoal, vocês vão colar o crack Subtituir aqui no destino Continuar Pronto pessoal, depois que você colar o crack Tudo bem, agora que o jogo já está instalado e pronto para você jogar Mas antes de tudo pessoal, você tem que fazer um passinho Vim para o Natalho, que é o canal de trabalho com o botão direito em cima dele Propriedades Compatibilidade Marca o que é para executar esse programa como administrador Aplic e dá um ok pessoal Pronto, aí você pode estar vendo o seu jogo aí Que vai estar funcionando sem você do seu computador aí Sem nenhum erro Pode estar curtindo aí pessoal Eu vou deixar todos os requisitos dos níveis do jogo na descrição do vídeo O jogo não é muito pesado E é isso, espero que você tenha gostado Se gostou já deixa aquele like Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos Se você não for inscrito, se inscreve E valeu, até a próxima Fui pessoal, tchau tchau